Música Diretamente dos estúdios Supre, eu sou Júlio Balestrin, estou aqui no RC News juntamente com Fabrício Pacholocchi e Eduardo Corrêa. Estamos na semana de atualizações e teremos eventos aí grandiosos acontecendo em breve. Ruff Diesel que compete a semana que vem, revelou seu shape e mostrou uma condição excelente. O que vocês acharam? Bom, essa atualização já tem alguns dias e realmente chamou atenção, então imagina que agora vai estar superior. O Ruff era um cara que sempre nas atualizações parecia um pouquinho atrasado, dessa vez ele vem adiantado, compete agora esse final de semana e acredito que ele vá muito bem e foi um cara que foi muito beneficiado pela nova regra de peso. O Ruff Diesel está tirando proveito dos 4 quilos a mais que ele pode acrescentar no físico, então acredito que ele volta a brigar pelo título, ele volta a brigar nas cabeças esse ano também. Eu acho que essa nova regra favoreceu muito, deu muita margem para ele poder evoluir e ele está mostrando cada vez mais isso. Campeonato fortíssimo, 4 atletas nível olímpia estarão presentes, Ruff Diesel, Fábio Júnior, Wesley Wisklers e Maldeman. No mesmo dia do evento em Dubai, teremos aqui o evento da Muscle Contest em Curitiba, onde teremos um grande embate. Gabriel Zancanelli, PH Clássico e Júlio Gorila se enfrentarão e diversos outros atletas, mas esses três são os principais e são os que nós temos atualizações. Seguindo aqui, nós temos uma atualização, Júlio Gorila, sinceramente gostei bastante da atualização dele, mostrou evolução, um físico bem mais encaixado do que nas outras competições. Bom, a competição vai estar pesada, eu vou ter muito trabalho, lá vai estar competindo Zancanelli, PH, Felipe Marins, Marco Viana, então são atletas que eu faço preparação e acredito que eu vou ficar perdido para quem eu vou gritar lá. Vai ser complicado para você, hein, Pacho. O Zancanelli também atualizou, ele está com quantos quilos? O Zancanelli hoje 105,7 kg. 105,7 kg, onde o limite dele é 106. 106 o limite dele. O Zancanelli já está com a pele extremamente fina, o parâmetro que eu tenho é a pele das costas dele. Então, assim, ano passado no Olímpia, quando estava já na reta final para a gente viajar, a dobra ali da lombar, eu falei, Zancan, passamos o México, que tinha sido a melhor condição dele. A subescapular ainda tinha uma dobrinha ali. Hoje, me pegando, lombar já não tem nada, mesmo a subescapular já está só a pele. Então, acredito que ele vai bater a condição dele e é também o maior peso dele. O Zancan no passado esteve com 101 no Olímpia. Acompanhando o Zancanelli aqui, ele está com certeza no maior físico da vida dele. Se ele trouxer o condicionamento que a marca registrada dele, é um forte candidato ao título. E ontem o PH chegou, ele chegou no sábado, ontem fez um treino presencialmente aqui comigo. Então, a gente vinha fazendo todas as atuações à distância. E ontem, vendo pessoalmente, me chamou a atenção. A condição dele eu já sabia, ele já vem algumas semanas me falando, cara, já bati a melhor condição da minha vida. Mas ele presencialmente chama muito a atenção pelo volume. Está bem volumoso e ele é maior do que aparenta nas fotos. Ele é longilíneo, ele tem uma linha que é muito boa. Levando em consideração a altura, é raro você ver um atleta com uma simetria e uma estética tão boa quanto a desse atleta. Eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo show e eu tenho certeza que você será campeão, eu acho. Acredito que sim. Eu falei que se algum atleta meu ganhar, depois a gente vai comer pizza. Sim, leva eu. Quando eu falei isso, os caras falaram, cuidado que você já deu treta. Cuidado, cuidado, cuidado que você vai ter que levar aí. Vamos junto. Próxima atualização é do Eric Wildberg, que está aí há poucas semanas, já seis semanas do Olímpia. Mostrou um físico de 120 quilos com os glúteos já fibrando. Uma evolução nas costas que vem acontecendo desde que ele migrou da Mensisic para a Clássica. E é um cara aí que eu tenho muita curiosidade de ver como que ele se sai ao lado dos melhores atletas do mundo. Vai ser a primeira oportunidade dele, mas vendo a dedicação dele, do time dele, eu tenho certeza que ele vai fazer um ótimo show. Eu vi ele hoje pessoalmente, posando aqui, e realmente a condição que ele está chama bastante atenção, porque a gente tem sete semanas e o restante dessa. E ele já está numa condição muito, muito boa. Ele conseguiu trazer melhores no braço, pente dele também cheio, pernas grandes, glúteo extremamente fibrado. Então, com certeza, ele vai chegar num nível de condição, a estética é muito boa. Prazeroso ver o atleta se desenvolver agora na categoria. E o quanto que foi bom ele ter migrado da Mensisic para a Clássica. Próxima atualização é de um Mister Olímpia. Breon anuncia que volta para a Clássica. O que você achou disso aí, Eduardo? Eu achei uma atitude muito assertiva do Breon. Ele que tinha anunciado que ia para a categoria 212. Com uma mudança de regra, ele acabou voltando atrás. Eu acho que ele percebeu que a regra beneficiou ele de alguma maneira. Então, ele acabou, na minha visão, tendo uma atitude bastante assertiva. De poder brigar novamente pelo título. Algo que ele já conquistou no passado. Ele já é um atleta que já tem um pouco mais de idade que os demais. Já é um atleta que, eu diria, já passou do auge. Mas ele ainda se sente apto a brigar. E é muito bom sempre ver um Mister Olímpia podendo brigar com os atletas mais jovens. Eu acho que a 212 ia ser bem complicada para ele. Em relação ao volume com os caras 212. E vai ser interessante porque o físico dele a gente via que já vinha regredindo. Mas, com certeza, ele bateu o peso. O cara já com a idade dele faz com que alguns grupos como o Perna acabam indo. E agora vai ser curioso. Porque eu acho que ele vai conseguir um físico superior do que as últimas edições do Olímpia. Por causa desse limite que ele vai ter. 5 quilos a mais dá uma grande margem para que o Breon volte a integrar os top 3. Será que será o suficiente? Essa é a pergunta que fica. Próxima atualização já é de um Open. Dauda maior e mais seco. Briga com Derek e Rade. O que vocês acham? Eu acho que sim. Eu acho que, pelas atualizações, eu vejo o Dauda mostrando um físico superior ao... Eu sempre me esqueço o nome dele. Rade Chopin. Ao Nick Walker. Ao Nick Walker. Ele sempre mostrando um físico superior ao Nick Walker. Pela densidade, pela linha, pelas proporções. Eu acredito que ele tem uma estrutura e um físico, tanto em volume e densidade, como em condicionamento, para brigar entre os top 3 da categoria esse ano. Com certeza, concordo. Ele já ganhou esse ano do Nick Walker em Ohio. E a evolução que ele vem apresentando, acho que vai ser difícil alguém segurar ele e deixar ele fora desse top 3. O Dauda é um atleta que impressiona, porque de todas as atualizações dos atletas, o Dauda sempre traz uma evolução notória a cada atualização. E essa não foi diferente. Acredito muito que o Dauda vai sim enfrentar Rade Chopin e Derek Lunsford de igual para igual. O Dauda é um cara que não escondeu o shape, né? Então, ele está sempre mostrando o físico dele, independente da fase de preparação. Então, a gente pode perceber a nítida evolução dele, mesmo depois da competição. Ele mantendo uma certa qualidade e acrescentando um bom volume. Eu acho que isso vai ser a grande vantagem dele para esse ano. Esse condicionamento espetacular que ele tem, essas linhas e principalmente o volume que ele está incrementando no físico. O dorsal dele é o músculo que ele mais precisava evoluir. E ele vem mostrando a cada atualização sempre esse agrupamento para provar que ele sim está no páreo. O próximo atleta que atualizou foi o nosso brasileiro, Rafael Brandão. Indiscutivelmente o melhor off da carreira do Rafael Brandão. Eu nunca o vi tão grande e com uma qualidade e densidade que já era característica. Mas o volume realmente é uma nova fase na carreira do Rafael. Ele vem conseguindo fazer um off bem consistente, os treinos consistentes. Está conseguindo comer, não está tendo nenhum problema digestivo, igual outras vezes que ele já teve. Então, assim, está fluindo bem. Ele está sendo aquela coisa, não é aquela coisa que está judiando do atleta que ele não aguenta mais comer, que o físico já não responde. Então, vem tendo uma resposta bem positiva, os treinos bons, articulações boas e vem evoluindo a cada dia. Isso é muito bom porque, assim como o Samson Dauda, Rafael vem, degrau a degrau, trazendo evolução que ele precisa em volume para realmente estar ali nas primeiras colocações dentro do Mr. Olímpio. Próxima atualização, Brandon Curry. Ele se mantém no top 4 do Olympia? O que você acha? Eu torço muito por ele, gosto muito dele, mas eu não acredito que ele vai conseguir se estabelecer entre os top 4 da categoria esse ano. Talvez pelo nível dos outros atletas, pela forma com que os outros atletas vêm evoluindo. Eu não acho que o Brandon mostrou uma evolução nos últimos shows comparado ao ano que ele foi o Mr. Olympia. Então, eu não acredito que ele consegue se manter entre os top 4 da categoria por essas razões. Jogo difícil, Brandon Curry já é um atleta que tem mais idade, assim como o Brion. Então, o grande problema é conseguir segurar as linhas arredondadas. Brandon Curry ainda possui isso, por isso ele ainda é um dos melhores atletas do mundo. Resta saber se ele consegue ainda se manter na final nesse Mr. Olympia que promete ser extremamente competitivo. Eu acho que o maior desafio do Brandon vai ser justamente trazer essa saída do quadríceps nas poses de frente que sempre foi a dificuldade dele e agora ainda mais com o tempo, com a idade, isso acaba se tornando ainda mais difícil. E chocou! Todos foram o nosso cavalo! Marcelo Horst aí mostrou evolução notória no seu agrupamento de maior dificuldade dorsal. Então, o Horst está mostrando todo o trabalho que ele vem fazendo junto ao Pacho e a Milo Sarsav. E aí está uma foto de duplo bíceps. Como ele evoluiu? Ele está com uma evolução muito boa em costas e peito, que era o grupo que ele tinha que trazer essa melhora. Treinamos costas hoje. O duplo bíceps tentou a expansão. Evoluiu demais. Ele também vem sendo bem consistente. Nunca teve na condição que está, faltando o tempo que tem para a Romênia. E acredito que o Cavalinho vai fazer uma grande estreia no profissional da Open. 124 quilos em ótima forma. Esse é o estado de Marcelo Horst. E ele nos traz uma ótima perspectiva para esse show. Acredito que o Horst vai fazer uma ótima estreia. Saindo das atualizações, indo um pouco para o mundo da luta. Stefan Matala mostrando aí o seu talento dentro dos ringues. Pacho, você como lutador? Eu não aconselho um bodybuilder a fazer isso. Eu não gosto de ver isso. Porque eu lutei. Quando você está lutando sempre, você tem alguma lesãozinha, algum incômodo. E isso, para quem está em preparação para o Mr. Olympia, qualquer coisa ali que venha acontecer vai atrapalhar muito. E, às vezes, pode não ser uma coisa pequena. Pode ser uma torção de joelho, algo mais sério, que às vezes acabe com a carreira do atleta. Então, é complicado. Às vezes, se o cara já foi lutador no passado e vem, às vezes, brincar depois de alguns anos, já muito mais pesado, é muito fácil de acontecer uma lesão. Se o cara mantém, às vezes, uma constância de sempre fazer um spire, alguma coisa, é mais difícil de acontecer. Mas um bodybuilder é complicado, porque é muito fácil se machucar. Acredito que o Pacho tem total razão. É muito difícil um atleta de uma modalidade ir para uma modalidade de luta e se dar bem sem um treinamento específico. Então, o Stefano Matala pode, sim, ter feito uma arte marcial antes de se tornar fisiculturista. Mas hoje, com certeza, a principal atividade esportiva dele é o fisiculturismo. E se ele não tem uma prática na luta com frequência, com certeza você corre o risco de se lesionar, assim como se o atleta também fosse jogar futebol aos sinais de semana. Ele correria o mesmo risco. Indo agora para o Europa Pro, aconteceu a categoria 212 e um atleta finalista do Olimpia venceu novamente. O Leigh Kreev fez um ótimo show, mostrou uma evolução fantástica no físico e foi o suficiente para se sagrar campeão. O que você achou disso, Eduardo? Eu acho que isso confirma as nossas expectativas com relação à categoria 212. Eu acho que cada vez mais atletas de baixa estatura vão ganhar destaque na categoria. Pela baixa estatura e pelo imenso volume que eles vêm apresentando. Prova disso é o atual Mister Olimpia, Chau Clarida. Então acho que se torna cada vez mais difícil um atleta com um pouco mais de 1,67m, 1,68m bater de frente com atletas de 1,60m, 1,60m baixos. Então acho que essa é uma tendência para a categoria 212, atletas maiores e tão condicionado quanto. Mas é difícil a gente conseguir ver atletas como nós víamos na minha época ali, atletas beirando 1,70m. Eu acho que vai se tornar cada vez mais difícil. Então eu acho que... Qual o nome dele? Esse é o irlandês, né? O Olek. É o crâniano, Olekrivi. Aquele que ganhou o primeiro show 212 no Brasil, né? Então acho que essa é uma tendência da categoria. É, ele é um cara muito volumoso. E também vale aqui os parabéns para o Francisco Barros. Que ficou no top 3. O maior argentino que ficou no top 3. Veio de dois shows aí, onde ele apresentou uma ótima evolução, uma ótima qualidade e vem se dando bem. O Olekrivi é um atleta muito jovem, tá? Ele tem 28 anos ainda. E já está no seu segundo Olimpia, sempre na final. Ele? Cara de velho? Sim, ele é super jovem, tem pouquíssimo tempo de competição também. E aí indo para a categoria... Mas o Olimpia eu acho que ele já teve mais, não teve? Que é aquele ano que ele ganhou no Brasil. Sim. Não, esse é o terceiro Olimpia dele então? Só isso? É, esse vai ser o terceiro. Caraca, o Olimpia era mais velho também. Sim. Já indo agora para a categoria Classic Physique. Nós tivemos aí um embate que teremos novamente na semana que vem. Wesley Visslers versus Maldeman. O que vocês acharam dessa vitória do Wesley? Cara, apesar do Maldeman ter ficado em segundo, eu achei que o Maldeman mostrou uma evolução incrível comparado aos outros anos. Achei ele bem condicionado, mas não foi possível bater o Wesley pela linha dele, pela condição física, obviamente, que é superior. E o PH lembra um pouco até a linha desse atleta aí. Eu acho que é um físico bem clássico mesmo. Eu acho que foi incontestável essa vitória. O Maldeman é um dos atletas que vai ser bastante beneficiado pela regra, né? Ele é mais baixo, então... Ele bateu o peso com facilidade dessa vez. Ele não teve todo aquele sofrimento. E o Wesley ganhou, mas as atualizações do Wesley vinham causando um pouco mais de impacto, condição de glúteo, fibras que ele estava trazendo. E a gente não viu a mesma condição no palco. Apesar de ser uma excelente condição, pelas atualizações parecia que ele ia chegar indo um pouquinho mais condicionado. Essa já é uma prévia do que acontecerá no Dubai Pro. Junto a esses dois atletas teremos o Fábio Júnior e também o Ruff Diesel, quem será o campeão, hein? Nathan se revolta com derrota e fez alguns gestos ali para os árbitros. Vocês viram o vídeo? Eu assisti. Eu concordo com a revolta dele. Eu acho que pode ter ganho ali pelas fotos que eu vi. As primeiras fotos que eu vi foram no perfil do Ruiz de Best. O Milos postou umas fotos também que aí parece que não fica tão evidente essa vitória. Só que por mais que o atleta esteja com a razão de ter ficado nervoso por ter ganho, sempre que você tem uma atitude dessa é complicado, né? Você acaba se prejudicando. Eu também entendo, eu compreendo a indignação dele. Eu até achei que ele fosse vencer com um grau de certeza, até maior do que na semana passada, onde ele venceu o campeonato. Mas eu acho que a atitude antidesportiva, ela nunca é positiva. E ela não é um bom exemplo em nenhuma modalidade, no fisiculturismo tampouco. Então eu acho que é, infelizmente, é lamentável uma atitude como essa. Mas eu também, na minha opinião, ele poderia ter facilmente vencido esse show. Resumindo, o Reagan vence, mas não convence. Também acredito que o Nathan poderia ter vencido. Mas essa insatisfação dele deveria ser guardada para o momento de um backstage, uma conversa particular com os juízes. Já indo para o México, aconteceu o México Grand Battle, onde o nosso brasileiro Edivan Palmeira competiu novamente. O que vocês acharam da vitória do Edivan? Bom, o Edivan fez uma evolução absurda da sua última competição para essas duas últimas. E realmente surpreendeu com o nível de volume que ele trouxe no físico, mantendo uma linha super estética e um condicionamento incrível. Eu fiquei impressionado também com o condicionamento dele e como ele conseguiu manter esse mesmo condicionamento de um campeonato para outro. A gente sabe que quando a gente compete em alto nível e num condicionamento extremo, é muito difícil conseguir manter uma sequência de shows. E o Edivan mostrou, na sua segunda vitória consecutiva, que ele foi capaz de manter. E agora a gente espera o melhor dele para o Mr. Olimpia agora em sete semanas. Um detalhe muito importante é que essa condição do Edivan, que ele apresentou no México, possui três quilos a menos do que em cima da outra vitória. Sério? Sério. Por incrível que pareça, ele estava mais leve. Para você ver como o condicionamento no palco, às vezes ele independe do peso da balança, né? Exato. Porque na minha visão, eu fiquei impressionado, o que me chamou mais atenção nessa segunda vitória dele foi como ele conseguiu manter esse condicionamento, principalmente nas poses de frente ali. Estava muito cheio. É. Completamente seco. Isso. Parabéns, Edivan. Você dá uma ótima perspectiva para nós brasileiros no Mr. Olimpia na categoria Mens Fisic. Você já pensou ir para o Mr. Olimpia com tudo pago? É a sua grande chance. Entra no site da Maxitânio, cadastre-se a promoção Road to Olimpia. Na compra dos produtos Maxitânio, você ganha o número da sorte. E na compra desse promo pack aqui, você ganha cinco números da sorte. Ou seja, você aumenta a sua chance em cinco vezes para ganhar o prêmio. Além de brindes, sorteios, você concorre a uma viagem para a Olimpia com acompanhante e com toda a equipe da Maxitânio. É muito fácil. É a sua grande chance. Espero por vocês. Boa sorte. E, lembrando, utilize o cupom CORREIA. A última notícia agora, e muito importante, é Tyler Mannion, presidente do NPC, faz aí a lista das alterações com relação à categoria Mens Fisic. As alterações estão relacionadas, primeiramente, ao tamanho da bermuda. A bermuda precisa ter cinco centímetros acima do joelho. Isso é uma regra para todos os atletas. E, com relação peso e altura, nós temos aqui um exemplo do Diogo Montenegro, que é o nosso melhor brasileiro classificado na Olimpia, que tem um metro e sessenta e oito e pode pesar até 82,6 quilos. Outro exemplo que nós temos aqui é o Emanuel Costa. Ele tem um 7,3 de altura e pode pesar 88 quilos. Os pesos corporais dos atletas estão bons para a categoria. E, o principal, a bermuda menor, nos traz a certeza de que os atletas terão que manter os treinamentos de membros inferiores. Ou seja, tecnicamente, o volume dos atletas Mens Fisic será diferente dos atletas Classic Fisic. O que vocês acharam? Desculpa, pode. Eu fiquei curioso para saber qual o peso da última competição do Diogo. Ele subiu com 77 quilos em Ohio. Então, ele pode colocar ainda 5,6 quilos de margem. É uma margem generosa, então? É uma margem boa. E ele não é um cara alto. Então, para a estatura dele, 5,6 quilos é muita coisa. Muita coisa dentro de uma estrutura muito leve. O Diogo aí ficaria gigantesco se conseguisse adicionar essa massa. Harry Banks, que é o atual Mr. Olympia, tem 1,85 quilos. Pode chegar pesando 101 quilos e 600 gramas. Você sabe o peso dele? Não. Tá vendo? Eu fiquei quieto dessa vez. Tu se mudeu. Tu que ia almoçar, não passa o coçar. Vamos lá, pula essa parte, então. Se não coloca. Nós temos aí nosso atleta também, Vitor Chaves. Ele tem 1,70 e pode pesar até 84 quilos e 200 gramas. Já o Ed Palmeira, tem 1,79,5 e pode pesar 94,8. Ou seja, de todos os atletas, o único que tecnicamente teria que perder um pouquinho de peso, cerca de 2 quilos, seria o Edivan Palmeira. Exatamente 1,8 quilos. Mas ele é um cara que está bastante volumoso. Então, eu acho que vai trazer a condição. Eu não acredito que ele vai ter problemas com isso. Nós temos aí o Vini Matheus, que pode ter até 88 quilos, com 1,74. Já o nosso Kaique Pro, nosso Champs, tem uma boa margem. Com 1,85 e meio, o Kaique já pode pesar até 105 quilos. E para vocês terem uma ideia, o último Arnold e o Kaique competiu com 93 quilos. O Kaique não dá para acreditar o peso dele, porque ele aparente ser muito maior, muito mais pesado do que realmente é. Eu brinco que ele tem os ossos de usupor, porque a mistura óssea é muito leve, por um volume muscular muito grande. E pelo que eu conversei com o Kaique, ele está mais preocupado em evoluir o físico dele como um todo, do que propriamente olhando o peso na balança. Obviamente que agora existe um limite, mas esse limite está além, então não vai ser um problema para ele, com certeza. Ele é o cara que menos vai se preocupar com o limite da categoria. E a proporção do Kaique é uma das melhores da categoria. É o atleta que tem o maior conjunto de inferiores, com certeza. E eu gosto desse limite que foi colocado, porque a gente está vendo alguns Miss Fisiques maiores que os Clássics. Então eu acho que agora vai acabar segurando um pouco. Talvez seja uma forma de não ter que, por exemplo, dar explicações do porquê um Mens Fisique muito grande ganhou. Então esse próprio limite vai travar essa diferença que tinha em alguns. Vai ficar uma coisa mais técnica, com certeza. Os atletas, eles têm agora uma ideia muito melhor do quanto que eles podem evoluir fisicamente para poder apresentar a melhor versão no palco. Então eu acredito que com essa real divisão nova que eles estão propondo, você vai conseguir determinar exatamente as principais características dentre todas as categorias do nosso esporte. Essas foram as notícias dessa semana aqui do RC News, juntamente com o Fabrício Pacholok e o Eduardo Correia. Quero agradecer a todos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera.